Gente, vocês viram a mãe dos pobres? Sim, porque imagina o que seja a mãe dos pobres. Se é casada com o pai dos pobres, ela deve ser a mãe dos pobres, né? Vocês viram ela andando com uma bolsa, acho que da marca Celine? Eu nunca tinha ouvido falar da marca Celine, porque parece que eu não sou tão capitalista como o pai e a mãe dos pobres. Então, cara, eu tô perdendo feio pra eles, viu? Eu que fico falando aí sobre que a gente tem que ser capitalista e tal, e eu tô perdendo pro pai dos pobres. Mas, enfim, a mulher tava andando com uma bolsa dessa marca aí, Celine, que eu vou até ver, né? Essa marca aí, pesquisar sobre ela porque eu não conheço o real. E a bolsa custa nada menos que 21 mil reais. Sim, aquele casal que fica falando que a burguesia e que a classe média ostenta demais, que não precisa de mais de uma TV em casa por família, de que a classe média gasta demais e tal. Sabe aquele casal que fica com esse papinho aí? Pois é, esse casal é o mesmo que tá dormindo numa cama de 42 mil reais, eu mesmo que usufrui de um sofá de 65 mil, eu mesmo que queria comprar uma mesa brega para cascaramba de 200 mil reais. Então, esse pai e mãe dos pobres, olha, eu fico pensando, se eles pegarem esse dinheiro e dividirem entre os pobres, assim como prega a ideologia que eles tanto defendem, meu Deus, quantas pessoas sairiam da miséria, né? Mas aí não, né, gente? Eles não querem dividir o deles, eles querem dividir o quê? O dos outros. Então, eu pegar o meu dinheiro para pagar imposto, enquanto eles estão aí se beneficiando de todo esse dinheiro público aí, as pessoas estão pagando taxação aí, taxas para comprar na Shopee, na Xan, na AliExpress. E assim vamos vivendo, né? Só que olha que engraçado, o Jean Wyllys, ele tuitou em 2021, fascistas adoram a ostentação. E aí, direita tem razão, que eu não perviu no Twitter, pegou, resgatou esse tweet do Jean Wyllys e respondeu assim, cara, achei ótimo. Sofá, 65 mil. Cama, 42 mil. Mesa, 200 mil. Bolsa, 50 mil. Blusinha, 9 mil. Sandália, de 32 mil. Hospedagem e hotel, 216 mil. Móveis em uma única loja, 379 mil, 428. Fascista, ladrão, bêbado, hipócrita, lixo da humanidade e sua meretriz adoram a ostentação. Primeira vez que você tem razão. Cara, acabou. Acabou com o Jean Wyllys. Acabou. É, minha gente, mais uma vez a gente vê a triste realidade na nossa frente, né? Essa triste realidade de... Eles são eleitos com esse papo de que vão salvar os pobres, ficam cada vez mais ricos, os sufruem do bom e do melhor, ficam se beneficiando aí do dinheiro público, enquanto essas pessoas pobres e coitadas, que muitas vezes não têm acesso à informação, votam, continuam votando neles, acreditando que em algum dia, em algum momento, eles vão lembrar deles, dessa parcela da população e vão olhar e fazer alguma coisa. Galera, vou falar um negócio pra vocês. Eu tô me achando um pouco menos... Assim, eu tô achando que eu tô pouco capitalista. Tem que dobrar essa meta aí, galera. Tem que dobrar essa meta. Porque nós que defendemos o capitalismo, o livre mercado, a gente tá ficando pra trás. Esse Lula e essa Jan já estão muito mais capitalistas que a gente. Não é impossível, cara. Não é impossível. Como que essa mulher que é uma socialista, tem dinheiro pra comprar uma bolsa de 21 mil e eu que sou capitalista, não tenho, cara. Deve ser porque eu não sou hipócrita. E trabalho de verdade pra conseguir as minhas coisas.